Se eu canto triste, é porque não tenho você Com outras mulheres, já não tenho o mesmo prazer Você chegava, seu perfume me embriagava Da sua boca, eu ouvia apenas palavras Se eu canto triste, é porque tudo mudou Você se foi, a saudade comigo ficou Em nossa cama, outro amor não consigo amar E o meu corpo reclama, se alguém deita em seu lugar E agora eu pergunto, meu Deus, com quem ela está? Se ela é infeliz como eu, na hora de amar Ou será que esta outra pessoa lhe fez esquecer Dos meus beijos molhados, meu corpo suado Para lhe dar prazer Uai, seu app de vídeos curtos